A convivência é mais importante que a luta Nunca tenhas medo de dizer que és um samaricano Sempre para todo mundo é um samaricano E temos prazer de ser um samaricano Como um samaricano E a convivência é mais importante E a luta do mundo sabe como um samaricano E que somos um samaricano para sempre E ser um samaricano Ser um samaricano e ação fazer Rapos queriam que nunca tivesse muito mais chão Direto para dizer a verdade Ele é de ser peço, parado Nunca fazer nada, lutar pela propriedade A convivência é mais importante que a luta Violência não era exposta para tudo Ser racista é eu saindo, vou soltar duas pessoas Ser atraso e não, vira conta do outro país Ensina as crianças que eu serão já da nova nação Chefe como palma, esqueçam do passado Agora é o futuro Convivência é mais importante que a luta Nunca tenhas medo de dizer que és um samaricano E ser atraso e ser atraso e todo mundo É um samaricano que é pra sempre Somos samaricano, somos samaricano Somos samaricano para sempre Nesta vida, feitas medo da tua cor Yeah, somos moçambicanos Com talenta, com tudo Somos samaricano É, não tenhas medo de dizer que és um samaricano Yeah, somos crianças, eles são o futuro Não tenhas medo de dizer que és um samaricano Não tô a andar parado Yeah, meu comboio passa tanto Parece só no limusine Nunca tenho parados Pareço sem travões Não tenho caro mal Não brigo em caros Man, não anda a pé Man, eu sou um rap Eu, yeah Com a manuagem da Gaia Andar de chapa, cena que todos os rap fazem Não precisa ter um rádio pra mostrar que és real Não precisa escurtir danse pra mostrar que és real Man, eu sou real Man, eu desde a Slega Slega style É tudo a doença Eu não danço os jokes pra mostrar que és so good Eu não sou ross Mas eu sou pão